E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caraca são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Top rapaziada, LK contra as mods Faz super de confiança rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Fala galera do Youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GTA Online Galerinha, no vídeo de hoje Vou estar mostrando pra vocês Como fazer O seu RC Tank Mod Rapaziada, muito simples De fazer, fácil, rápido É, não precisa De, não é muito difícil Rapaziada, é muito fácil de fazer Simples Galerinha Estou numa sessão de amigos Eu e o meu parceiro Rodolfo Eu vou deixar o canal do Rodolfo Rapaziada, na discussão do vídeo Se inscreve lá O canal dele é top Seira também, beleza? Parceiro aqui do canal O que a gente vai precisar ter Pra gente conseguir O conhecimento A gente vai precisar ter também Rapaziada, ó Vamos aqui na Vamos lá, no Air Stock Aqui ó A gente vai precisar ter também Obviamente, né O nosso RC Tank Tank V de Antipersuit Ele custa 2 milhões 1,75 É caro que dói Esse curso Rapaziada Não serve pra nada Mas se você quiser fazer ele Não tiver Tem que comprar ele, rapaziada Vamos precisar ter também Centro de Operações Móveis Espaço 2 Módulo vazio Ouvos de Armas Espaço 3 Armazém Pessoal de Veículos Fechou? E dentro do colo De uma moto Beleza? Qualquer moto, rapaziada Pode ser qualquer moto Beleza? Não precisa ser moto única não Fechou? Vamos lá então, galera Voltando aqui tudo Vamos voltar aqui Vamos aqui na Na Miss Bank Foram chegamos No Miss Bank Vamos entrar A gente vai precisar ter também Rapaz Nos Complexo Qualquer Complexo E lá no Complexo A gente tem que ter o golpe Do Ato 2 Ou Problema Bogdan Beleza? Ou Problema Bogdan Dentro do Complexo Fechou? Golpe do Ato 2 Se não vai olhar certo Rapaziada Temos que ter nessa boate também E dentro da boate Uma Van Speedle Mod Uma Van Speedle Mod Uma Van Speedle na B2 Se você não tiver Van Speedle Mod Você pega do amigo Beleza? Pega do amigo Substitui no combo Na B2 Fechou? O amigo, rapaz Vou pegar essa Van Speedle do Rodolffo Olha Van Speedle linda demais Roda F1 Lindo pra caramba Rapaziada Vou pegar essa Speedle dele Eu já tenho Van Speedle Mod Mas a minha é Roda Band Então eu quero fazer com o F1 Vou pegar essa aqui dele Vamos lá então galera Ele já tá aqui no alerta já Entrou com amigos Com os amigos próximos A gente entrou Vamos sair com a moto aqui O Rodolffo já pode sair Da alerta do meu story Já tá rapaziada Saiu com a moto? Vamos esperar Agora vamos esperar o amigo Pegar o carro de NPC pra gente Outra desculpa Qualquer um dos dois Rapaziada Dá certo também Fechou? Vamos lá então galera Vamos esperar o amigo pegar aqui Vamos lá Aqui eu achei um aqui galera Esse carro branco aqui galera É É um carro bom pra caramba Fazer isso também Eu acabei de acordar galera Esse carro aqui é um carro excelente Pra subir em cima Galera É um carro bom demais Fechou? Vamos lá então Olha ali O Rodolffo por o carro certinho ali Rapaziada Eu vou ter que dar um cortezinho Aqui nessa parte Porque eu não sei o que aconteceu Eu dei errado Eu entrei com a moto Dentro do meu centro De operações móvel Não pode estar dentro do com Viu? Deu um cortezinho Que deu errado Aquela parte não Subindo o carro Desse tempo à direita Deu errado Rapaziada Não sei o que aconteceu Já fez a primeira parte Ah Vamos por o carro aqui de novo Agora vai dar certo galera Agora vai dar certo Rapaziada Respeita a nós Se meu fome tiver Só tiver me zoado É que esse fome Eu que tá com problema sério Mas já resolvi Eu já comprei o headset Já tá Tudo nos conformes Galera Logo tá na área De novo Olha o som dele Tá bacana Desculpa mesmo Se tiver ruim É isso que é o problema Colocou o carro ali Rapaziada A gente vem aqui com a moto Vamos subir o carro Tem que ser rápido Rapaziada Presta atenção agora Vamos lá Caiu rapaziada Vamos aqui de novo Vamos subir de novo Vamos lá Vamos lá Subiu galera A moto Fica parada Rapaziada A moto não tá parada Fica parada Ó Setia pra direita Vamos lá Setia pra direita E a psico-manifriação Perfeito rapaziada Desce da moto A gente vai devolver Essa moto aqui Devolver com o pessoal A garage E vamos chamar Nossa van speedo Se caso Você não tiver A van speedo Amority Você pega Do amigo Agora direto Perfeito Você pega Do amigo Manda pra B2 Fazendo uma coisa Rapaziada Só não vai chamar Van speedo Você vai pegar A van speedo Do amigo Perfeito Vamos lá Então galera A minha Apareceu na sessão Já galera Apareceu na sessão A gente vem aqui Vamos entrar A van speedo O Rodolfo Vai ajeitar Aqui galera Porque tá meio longe Do cão dele Aquele peito lá Tá longe Do cão dele Aí tá Bopper Aí garoto Isso Vamos garoto Vamos entrar Aqui galera Vamos entrar Rodolfo Pra apertar Com os amigos Pro Pra apertar Rodolfo Pronto rapaziada A primeira Parte já tá Pronta O que a gente Fez aqui A gente mandou Aquela moto Que a gente bugou Pra vaga da speedo E a speedo Vai ficar na B2 Perfeito Agora rodou Pra convidar a gente Pro com dele E a gente Vai chamar o carro Da B2 Pra substituir Nosso com Pra não dar nenhum Tipo de problema Beleza A gente A gente vai usar A gente vai usar A gente vai usar Essa boa speedo Depois Ou qualquer Uma também Galera Não precisa ser Especificamente Essa Pode ser Qualquer Uma que você Tiver Roda Pênis Roda F1 Vale de Rua Qualquer Roda Rapaziada Ok Vamos sair Aqui agora E vamos Vamos lá Na nossa boate Agora Galera Vamos lá Na nossa boate Agora Pra gente Seja desbugando Primeiramente Vamos chamar Um carro Da nossa B2 Pra ele Que tá fazendo A nossa substituição Beleza Qualquer carro Rapaziada Só pra ele Substituição Não conta Vamos jogar Pro mecânico Vamos Vamos Sustar Um carro Na nossa Boate B2 Rapaziada Boate B2 Se não Não vai dar certo B2 Vou sustar Sustã Mesmo Vou esperar Ele chegar Aqui Chego Rapaziada Agora É só substituir No com Normal Substituir No com Perfeito Rapaziada Agora Sim Vamos Pra nossa Boate Pra gente Estar Continuando Bleach Agora É a parte Mais Não posso Dizer Assim Mais Boa Rapaziada Vamos 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 B1 Olha Lembra Pra vocês Com a moto Na vaga Speedo Aí Rapaziada Moto Na vaga Da vaga Speedo Muito Simples De fazer Fácil Perfeito Vamos Subir Na nossa Mota Agora E Agora Galera Ou Você Põe Essa moto Na vaga Vazia Um garagem Com vaga Vazia Ou Você Vende Ela Pode Vender Pode Mas A gente tem um limite diário E não Eu consegui vender Então faz Como eu fiz Aqui Galera Põe Essa moto Aqui Na garagem Com vaga Vazia Qualquer garagem Rapaziada Que tem Vaga Vazia Beleza Beleza Não Levar Vaga Vazia Mesmo Normal Colocou Perfeito Rapaziada Vamos Sair Aqui Fora Agora Galera É Simples Fazer Fácil Não Puro Vídeo Para Não Perder Nenhuma Parte É Até Fácil Fazer Rapaziada Tem Que Prestar Atenção E Fazer Com Cuidado Aqui Fora Galerinha Vamos Solicitar Um Carro Com A letra Que Começa Com a letra M T Ou I Fechou Ou I Eu recomendo Você Se chamar Um carro Começa Para Trair Rapaziada Eu chamei O Tigon Que é Agora Pouco Põe A restauração De vocês No complexo De tudo Eu Chamei O Tigon Mas Não Consegui De jeito Nenhum Eu não Consegui Chamar Ele Então O que Eu recomendo A vocês Chamar Um carro Que Nós Com a letra I Ou Letra M Qualquer Nos Dois Rapaziada Ou I Ou M Fechou Não Chama Com T Não Porque Com T Está Não Sei O que Acontecer Lá Coisa Que Não Acha Rapaziada E Lá Como é 59 Segundos Tem Que Ser Muito Rápido Para Achar Mas Você Que Sabe Ou Chame Carro Letra T M Oui Fechou Uma Dessas Três Letras Beleza Chamou Que o carro Chegou Que Chamou Tchigong Mes Rapaziada O Primeiro Que Apareceu Na Filma Também Vamos Vai Então Chegou Tchigong O que Rapaziada O que A gente Vai Fazer Agora Agora Vamos Precisar Bugar A Missão Do O 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 Tem Que Ter O O 2 Beleza Eu Vou Para A 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 faz igual o outro rapaziada, na sessão pública o Rodolffo já está aqui na sessão pública também está rapaziada, está eu e o Rodolffo aqui perfeito na sessão pública é muito mais fácil de estar bugando rapaziada muito simples e muito fácil que na sessão pública no lado de contas de amigos é até burro rapaziada mas é muito difícil de bugar é muito difícil na pública é muito mais fácil de fazer simples e muito rápido aqui galerinha, vamos estar registrando como chefe da SecurServe beleza, parece que está aparecendo a missão no nosso painel ali extração SecurServe, registrando como chefe perfeito galerinha, o problema tem que ter esse golpe rapaziada o golpe final já não pode ser outro golpe eu acredito que não dá certo se você quiser testar e me falar depois, fica à vontade ali rapaziada, a gente vai apertar start confirmar com o ácido está start beleza confirmar com o ácido está start aqui ó setinha para a direita separar confirmou alerta setinha para a direita sem parar sem parar, sem parar, sem parar sem parar, sem parar, sem parar até chegar no nome, beleza? beleza olha ó o problema é bom está gelo tem que parecer desse jeito aí tá rapaziada ali para bugar a missão você vai abrir o celular clicar de frente com o painel vai segurar start confirmar com o ácido está start beleza? segurar start confirmar com o ácido está start aí se abrir o start é só você entrar no serviço titânico clicando no lobby do serviço titânico clicando no lobby beleza? você vai confirmar e vai dar essa setinha para a direita separada testa no lobby beleza? se você não entendeu só voltar ao vídeo aí fazer direitinho ou escolher no comentário o amigo entrou aqui a gente inicia normal a missão normal galerinha sem fazer nada inicia normal vamos lá então galerinha esperar que demora um pouquinho mesmo galera é meio demorado o negócio e aqui ó a gente vai assinar o nosso tanque tanque invade and persuade depois da mambo e depois do ultralave beleza? isso eu vou dar para vocês chame o carro que eu letra M que é muito mais fácil M ou I beleza? com o T eu demorei para caramba para entrar nisso aqui rapaziada se caso você entrar aqui e não achar o carro você vai sair da missão e entrar de novo beleza? pode fazer tranquilo pode empurrar de novo tranquilão ou se caso você empurrar a missão uma amiga entrar e você apertar para jogar e entrar direto então a minha galerinha sai da missão e entra de novo beleza? não tem problema nenhum aqui agora a gente ou você ou o amigo vai clicar na missão beleza? o rodovo já está tudo perfeito agora galerinha presta muita atenção tem que ter cuidado agora aqui a parte mais difícil já foi agora é só uma parte mais fácil rapaziada agora é solo muito obrigado não precisa de ajuda não precisa de ajuda de um amigo mais rapaziada a partir daqui agora que você achou o tanque lá no Watt 2 não precisa de ajuda de um amigo mais agora é solo não precisa de ajuda mais de ninguém só na missão do complexo no GS2F pode entrar na seção pública só porque lotada beleza? olha ó o tanque o resto é tanque galerinha pode ser no mapa pra nós pra gente como veículo pessoal ó como veículo pessoal como um carro ó perfeito? como carro é normal galerinha é como se ele fosse o nosso veículo pessoal beleza? vamos apertar vamos cancelar aqui galera se você quiser continuar na seção pública você pode continuar galerinha mas só que eu recomendo a vocês é como fala deixa eu ir no modo passivo galera porque tá muita gente o que eu vou fazer aqui depois da minha cancelação na experience que é do lado da minha boate vamos colocar aqui eu vou criar uma sessão de convite galerinha vou criar uma sessão de convite pra gente ficar sossegado não fazer nenhuma besteira ok meu parceiro chegando na sessão de convite galera vocês vão ver que o erro do tempo de vocês não vai aparecer na sessão mais não vai mais aparecer não tem problema nenhum rapaziada tá vendo? na boate vamos entrar aqui na nossa B2 onde está a nossa van speedo mod que a gente pegou do amigo aquela hora lembra? no G2F perfeito vamos esperar aparecer tudo aqui olha rapaziada na B2 ou você pode fazer qualquer uma eu podia fazer com essa aqui também essa rosa aqui ó eu podia fazer com ela tranquilamente mas eu vou fazer com essa F1 aqui vamos lá então vamos entrar na van speedo nossa vamos lá vamos entrar na nossa van speedo certinha pra direita certinha pra direita aqui ó e aqui galera vamos fazer qualquer alteração na van speedo ou na blindagem ou nos freios fazer aqui nos freios aqui ó pronto galerinha fiz alteração aqui ó beleza vamos apertar aqui agora sair da garagem vamos sair da garagem com ela agora tá quase tudo certo rapaziada vamos descer a van speedo minuto de ação veículos devolver o veículo pessoal na garagem e agora galerinha agora é a felicidade inventário vamos solicitar nosso ex-tank solicitar ex-tank isso tudo deu certo galerinha a gente vai ter o nosso ex-tank com toda a tonagem da van speedo roda F1 aí ó rapaziada ó pronto galera ex-tank modit perfeito sem detalhes sem problema nenhum sem marcação nada lindo demais ex-tank curti demais ele muito lindo mesmo curti demais galerinha agora galerinha pra gente tá salvando ele vamos lá em qualquer Los Santos custom qualquer oficina pra gente tá fazendo qualquer modificação nele qualquer alteração em arma pintura ou é estampa galerinha eu recomendo vocês fazer na pintura perdão eu recomendo vocês fazer na arma é mais bonitinha a pintura eu não recomendo fazer nem na estampa está muito feio galerinha vamos aqui na arma ó qualquer alteração que você fizer no carro agora a gente vai salvar qualquer alteração ele já tá monte já vou fazer eu vou com o perscrime de plasma aqui ó fica muito top rapaziada seu lindo demais rapaz colocou beleza pronto galerinha o seu ex-exceptor está 100% mod 100% salvo com sucesso nenhum problema de sair a tonagem galerinha se você curtiu o vídeo arrebenta o botão de like se inscreve no canal compartilha com os amigos e ativa os seguintes as notificações galerinha temos um probleminha agora a vaga da van speedle fica bugada eu vou subir um vídeo daqui a pouquinho de como está desbugando a vaga da van speedle então assiste esse vídeo aqui e depois assiste o segundo para você estar desbugando a vaga da van speedle beleza então é isso rapaziada se curtiram o vídeo se inscrevam no canal compartilhem com os amigos e ativam as notificações tá galera e se você curta participar do sorteio de uma vaga da van speedle link na descrição do vídeo conta milionária 100 milhões na conta 3 de carros modd 8 na conta muito zika conta rapaziada vou deixar o link na descrição do vídeo fechou então falo rapaziada até o próximo vídeo tchau obrigado tchau